E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer pra vocês um aplicativo muito bacana, é o NetGuard. Através dele você consegue bloquear o acesso à internet no aplicativo que você quiser. Aqui em cima tem a opção pra você ativar ou desativar o aplicativo. Eu vou ativar, quando você ativa ele cria uma rede VPN local, ou seja, uma rede VPN dentro, vamos dizer assim, do seu smartphone. E além disso você tem que permitir que ele crie a rede VPN. No caso que eu já permiti, então não apareceu a mensagem. Mas caso você for utilizar o aplicativo, na primeira vez que você for usar, vai aparecer uma mensagem. E aqui tem os aplicativos que você tem instalado no seu smartphone. E você pode escolher qual aplicativo você quer que não acesse mais a internet. Isso aqui é útil, por exemplo, vamos dizer que você baixou um jogo, um aplicativo que é muito útil pra você. Porém esse aplicativo mostra muita propaganda, toda hora aparece uma propaganda. Aí você vem aqui e bloqueia o acesso à internet nesse aplicativo. E simplesmente não vai aparecer uma propaganda, porque essas propagandas dependem da internet. Vamos naquele aplicativo que abusa, né? Tem aplicativo que mostra propaganda, mas é um aplicativo inteligente. Ele adapta a propaganda no lugar certo, em algum lugar que não vá atrapalhar o usuário. E também não fica enchendo o saco do usuário com milhões de propagandas na tela todo momento. Você clica num ícone e abre uma propaganda. Abre o menu, abre outra propaganda. Então esse é um exemplo. Mas pode servir pra outras coisas também, tá? Então você vem aqui, escolhe o aplicativo que você quer. Clicando aqui na flechinha, ele mostra quanto de internet que esse aplicativo usa por dia. E você vem aqui e clica no íconezinho. Clicando nesse primeiro íconezinho, você bloqueia o acesso ao Wi-Fi dele. Ele não consegue mais acessar a internet através do Wi-Fi. E clicando aqui, você bloqueia o acesso 3G e 4G. Ele não consegue mais acessar a internet por 3G ou 4G, tá? Você bloqueia totalmente o acesso desse aplicativo. E serve pra qualquer aplicativo instalar no seu smartphone, ó. O YouTube. Isso aqui também é bom pra você economizar dados, tá? Então você pode vir aqui e bloquear todos os aplicativos. E deixar apenas os aplicativos que você realmente usa, tá? Assim você economiza dados de internet, 3G, 4G e assim vai. Aqui em cima você tem outras opções, como configurações. E você pode bloquear o Wi-Fi do seu smartphone, tá? O Wi-Fi passa a não funcionar mais. Dados móveis. Então tem um monte de coisas que você pode bloquear aqui. Pode ser útil pra você ou não. Aí fica a seu critério se você vai usar ou não. Tem aqui outro tema do aplicativo, um tema escuro. Aqui embaixo tem opções de rede. Eu não testei, tá? Não sei como funciona essa parte aqui. Então você pode brincar com as outras coisas aqui depois também. E é isso. Eu gostei bastante do app. Traz uma proposta diferente. Eu vou deixar o link pro download dele na descrição. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Já pensou em criar vídeos para o YouTube pelo celular? E além disso, criar toda a parte visual do seu canal? Capa, thumbnail e tudo mais também pelo celular? Tudo isso é possível e vamos te mostrar através do curso Criando Vídeos para o YouTube pelo celular. Se você ficou interessado, é só clicar no link que tá aí na descrição. Tchau, tchau.